Família da Demais Sapatos, quero desejar aqui pra vocês feliz 2023, que este ano seja um ano abençoado. Agora começou, não tem pra onde agora mais nós parar. Vamos seguir firmes e fortes. 2023 tem muita novidade na Demais Sapatos. Fique atento pra você acompanhar na nova tendência que a Demais Sapatos vai vir agora. Um spoiler que eu vou te dar. Agora nós estamos com o site da Demais Sapatos. Você agora também pode comprar por esse outro canal de vendas. Vamos continuar atendendo via WhatsApp, mas também vamos atender pelo site. Então fica ligado, estamos juntos. 2023 promete. Vem pra Demais Sapatos.